É ritmo, é ritmo de festa, ritmo de festa, vem cantando o coração, oi! Mas agora, vamos a pegadinha, a pegadinha de hoje, a pegadinha de hoje é de Whindsson Varjão, você vai ficar impressionado com a pegadinha, a minha mulher gostou, a minha filha número 1 gostou, a minha filha número 1 gostou, a 2 também, no oferecimento de Jequiti, vamos então, a pegadinha de hoje, confira! Oi, é ritmo, é ritmo de festa! Olha só a pegadinha, olha, olha essa pegadinha, oi, não foi, não pegou, esse não pegou, vai chegar uma multidão, a pessoa tá sozinha, veja só, essa é boa, é de Whindsson Varjão e Rock! Pegou o menino! É bem bolada! Ai, ai, ai! O menino gostou! Ai, já ficou feliz! Vai pegar o de vermelho, ó, o de vermelho! Não, é menina! É menina não! Oi! É menina não! Vai! Ai, meu Deus! Ai, vai, vai! Ai, Rock! Ai! A gente tá falando que sai, né? Fica, coitada! Que boba! Faz essa calça aí, hein? Vai da menina! O rapaz da calça! Vai com uma calça dessa! Ai, 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 ui, ui! Ai, é ritmo de festa, gente! Tá, o Whindsson vai apanhar, hein? Whindsson, você vai apanhar! Oi! Vai apanhar de alguém! A pedido agora, ó! A duas! Ah! 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 Bem bolada! Ah! Ah! Ai, 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 ai! A campi jovem! Ah! Ó os anodos, não sei o que eu estou! Será que é no alto ou no baixo? Pegou uma cica mais leve! Oi! Ah! Joga! Joga! Vai voar! É esse o vai voar! Oh! Ah! 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 Fica ali! Sem entender nada! Ah! Ah! Esse cabelinho aí, meu filho! É o Neymar! Ah! 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 Ai, ai, ai! Isso tá desconfiado, hein? Ah! Pegou! Vem de trás ali! Ah! Ah! Meu Deus! Vai voar! Oi! Ah! Bem! Bem bolado, hein? Essa, essa, essa minha esposa vai gostar! Ih, a minha filha do buru também! Ah! Ai, ai, ai! Olha só! Ai, será que tá bom? Tá bom? E vai isso! Ai, dá prova na roupa! Tá sem de roupa! Pelo menos se caiu, se batuca, né? Oh! Essa voou! Essa foi de terceiro andar! Ah! Ah! Ai, o povo desce a pessoa ali, olha a situação! Leva no médico! Tá passando mal! Ah! 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 Ai, ai, ai! Eu não vendo! Ah! Ai, vai dar gostei! O que eu venho, hein? Chegou a apoiar! É o anjo! Ha! O anjo, anjo! Vai apoiar! Oh! Falei! Ha! Ha! Pegou o guarda-chuva, ah! Vai, Tio Whitson! O anjo, 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 anjo! O anjo, anjo! revenir paraankbar! Im? Eu be ati...